Fala aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar um jogo, chama-se SBK 7 ou Superbike World Championship 7. É um jogo de corrida de moto, um GP de corrida, um grande prêmio de moto. Então é uma versão do PSP, que é o Playstation Portátil. Ok? Vou então compartilhar um pouquinho aqui. Tem diversas versões, né? Essa aqui é a versão 7, mas eu acredito que é referente ao ano da competição. Pro Playstation Portátil tem o 7, 8 e o 9, até onde eu sei. Mas tem versões aí pro Playstation 1, até o Playstation 4 que eu vi aí, tem a versão 22 dele, que eu acredito que é referente à competição de 2022. Lógico que o gráfico, a imagem, ela é diferente. Eu vi um vídeo aí no YouTube sobre a versão 22, bonita a imagem. No entanto, essa versão aqui é bacana também, dá pra jogar, dá pra se divertir um pouco. Não tem, não sei, talvez, tem a mesma versão aí do SBK 7 pra Playstation 2, Playstation 3. E também acredito que a imagem, a quantidade de competições pode ser maior. Geralmente, as versões do PSP tem um gráfico um pouco menor, tem carros, menos carros, menos pistas. No entanto, em alguns jogos dá pra jogar legal. O Need for Speed, por exemplo, aqui pro Playstation Portátil, é legalzinho. Tem diversas versões do Need for Speed, algumas são legais, outras nem tanto. O Need for Speed 1, a versão pra computador ou do Playstation 2, são bem melhores do que a versão pro PSP. Na minha opinião, achei que é bem inferior. Agora, tem jogos que não, que são praticamente idênticos, a versão do Playstation Portátil com o Playstation 2. Pelo que eu vi em algumas imagens. Eu nunca tive Playstation 2, eu já tive Playstation 1. Aí, eu joguei bastante. Então, não sei dizer aí, eu joguei Playstation 2, né? É bonito pra caramba os gráficos dos jogos. Playstation 3, nunca joguei. Playstation 4, menos ainda. Playstation 5, e o 6, nem sei se existe já, né? Mas, eu joguei bastante jogos legais pra computador, né? Muitos deles pra Windows. Beleza, então eu vou completar, aliás, compartilhar um pouquinho aqui do jogo. SBK 7. E aí, eu vou completar, aliás, 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 eu vou completar. Amém. 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 Beleza. Vamos lá então. Deixa eu baixar o som aqui. Porque direitos autorais é uma parte. Ué, onde que eu baixo o som aqui? Aqui. Beleza. Então vamos lá. Negócio de som aqui. Direitos autorais. Direitos não autorais. É um caso sério. Tem que adivinhar o que é, o que não é. Então para prevenir. Vamos remediar. Para remediar, vamos prevenir. Mais ou menos por aí. Então, começando o jogo aqui. Primeiramente a gente vai te dar algumas opções de idioma. Tem inglês, espanhol e francês. Vou colocar em inglês. Aí já tem um lance aqui de salvar automaticamente as suas configurações. Aqui já pede para você iniciar o jogo. A apresentação é bacana. A música, né? Lembrei do filme do Batman. Tem umas orquestras sinfônicas assim, mas semelhantes. Eu falei, eu estou jogando o Batman aqui. O Batman correndo de moto. Bom, então aqui tem algumas opções. Eu jogo corrida rápida. Aqui é para você correr contra o tempo. Aqui é a corrida de fim de semana. Deve ser mais ou menos uma corrida rápida. Eu não joguei necessária modalidade. E aqui é o Championship, que seria o campeonato mundial. Acho que é o campeonato principal aqui do jogo. Esse aqui eu joguei, fiz o final dele. Terminei, acho que tem umas 7 ou 8 pistas. Mais ou menos, até menos que isso. Não tem muitas. No Brasil, por exemplo, não tem nenhum corredor do Brasil nessa versão aqui. E não ocorre no Brasil. Então aqui é para jogar um contra o outro. Acho que é jogar contra o computador também. Corrida. E aqui multiplayer, acredito que é para jogar online. E aqui as opções e extra. O extra, não sei o que é isso aqui. Tem uns negócios aqui de... Acho que é vídeos que você vai desbloqueando durante o jogo. Imagens. Aqui girls, acho que é a foto das garotas propagandas aí das corridas. Aqui algumas opções. Não sei dizer o que é. Isso aqui está tudo off. Ativar cheats. Ah, para ativar cheats. Então, olha. Eu tenho alguns cheats aqui que eu posso desativar. Cabeça gigante. Super grip. Super drift. Super speed. Super breaks. É porque eu já fiz o final do jogo. Então, talvez eu tenha desbloqueado algumas coisas aí. É conforme você vai vencendo algumas competições. Vai... Ele dá umas cartas para você. Ele sorteia algumas coisas para você durante cada vitória. Então, aí você vai desbloqueando. Ele vai dando algumas coisas. As cartas aqui. Tem a carta da primeira de cima. Zero. Eu desbloqueei zero de 50. Acho que é... Não sei o que é. Sobre músicas. Novas músicas. Não sei. Acho que deve ser em outras modalidades. Eu joguei apenas no championship. Então, deve ser em outras modalidades aí. Aí depois tem essa do meio aí que eu tenho... Desbloqueei 42 de 42. Então, aí foi na parte do torneio mesmo. Campeonato Mundial. Ele fala aqui, né? Championship Race. E aqui, essa de baixo, eu desbloqueei 3 de 4. Cartas douradas. Depois que terminar... O campeonato... Primeiro... Primeira de 3 posições. Ah, sei lá. Mais ou menos. Então, tem esses extras aqui. Assistir... Aqui é para mostrar os créditos do jogo. Tem as opções também. Nossa, estou com um gripe? Não estou com um gripe, né? Mas... Está escorrendo aqui. É chato, né? Bom, vamos lá. Então, aqui nas opções... Aqui são as opções do jogo. Você pode escolher arcade ou simulador. Eu deixei no arcade. Mas aqui vai mudar as configurações aqui. Você pode configurar manualmente. Colocar manual. Fica customizado. Não mudei. Deixei tudo no padrão. Como veio aqui. Mas você pode mudar algumas coisas. Para dar um grau maior de realidade no jogo. Aqui eu achei que... Existem alguns jogos que quando você configura. Ou então quando ele vem da configuração padrão. Ele vem alguns recursos ativados. Para ajudar você a pilotar. Porque as vezes o jogo é difícil. E a pessoa tem dificuldade para pilotar. Então, para manter a moto de pé. Ou o carro na estrada. Então, eles trazem alguns recursos para... Para você ir aprendendo a jogar. Só que alguns desses recursos acabam tirando um pouco a jogabilidade. A diversão do jogo. Fica muito fácil. Então, sei lá. Ele fica freando para você. Fica controlando o seu veículo. Eu achei que aqui nessa configuração não atrapalha nada. Eu senti que estava bem... Estava tranquilo para dirigir a moto. Né? Mas eu acredito que dá para aumentar o grau aqui de... 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 Para dirigir a moto aqui. Pilotar. Então, você pode ativar aqui para... Pneu. Gastar. A moto ter... A moto pode ser... Perder aí... Amassar. Perder... Destruir... Quebrar a moto. Tá off aqui. Piloto também pode se machucar. Então, tá tudo off. Algumas coisas aqui. Né? Marcha automática ou manual. Eu deixei no automático, né? Você pode deixar no manual também. Entre outras configurações aqui. Aqui é o controle, né? Você dá setinha... Bom... Eu jogo no teclado, né? Então... Você tem... O setinha para cima. Ele... Deita na moto. Para trás ele empina. Esquerda e direita para você mover a moto. Ah... O RL... Para você... Ah... Subir e descer marchas. O X acelera. O... Quadrado é freio... Dianteiro. Que é o freio principal. Depois tem o triângulo. Que é o freio traseiro. É o freio... Ele freia, mas olha... Nem considera um freio aquilo. É o freio... Na moto, né? Para quem dirige moto aí sabe que... O que conta mesmo é o freio dianteiro, né? O freio... Quando eu terei carro de moto, eu não sabia direito, né? Sempre andei de bicicleta, né? Eu... Eu não sei que... Eu sempre usava... Eu dava preferência ao freio traseiro na bicicleta. Molecada e tal. Mas o freio principal é o freio dianteiro. E quando eu terei carro de moto, eu dava preferência... Eu apertava mais forte o freio traseiro. Meu... Quase caiu uns tombos. Só não caiu porque não era... Ó... Só onde dá a guarda. Então quando você... De moto, quando você freia muito forte o freio traseiro, ela derrapa e a moto começa a dançar. Então é perigoso cair. Então por isso é 80... Se eu não me engano é 80% o freio dianteiro e 20% ou quase isso aí, o freio traseiro. Então por isso aqui no jogo o freio dianteiro é o que conta mesmo. É o que vai parar a sua moto. Então só... E aí depois tem o... Acho que o círculo que faz é pra você ter visão traseira. Ver... Olhar pra trás. É tipo um retrovisor, só que aqui não tem retrovisor. Ele olha realmente pra trás. Eu não lembro agora de corrida de moto. Eu vi que aqui as motos não tem luz de freio, né? E eu acho que... Será que não tem retrovisor? Porque aí no jogo... Ele vai... Eu vou mostrar aqui. Ele olha pra trás. Ele não olha o retrovisor. Precisa estar a 300 por hora e olhar pra trás? Nossa... Não dá tempo. Mas enfim, né? Vamos lá. Então aqui mais algumas configurações do jogo. Pra deixar em quilômetros, milhas. Os indicadores do jogo. Do mapa. Da pista. O tempo, etc. E aqui o idioma. E aqui pra deixar... Pra salvar automaticamente se você quiser. E é isso. Vamos lá pro... Championship. Ok? Vou começar. Então... Aqui dá pra você... Aquele pergunta se eu quero carregar um jogo que eu tenho salvo. Ou um novo. Vou colocar um novo. E vamos lá. Aqui então inicialmente as motos. Tem a Honda. Cada moto tem uma equipe. De duas. Equipe de dois. Assim como na Fórmula 1. Então tem a CBR1000. Tem o peso. As cilindradas. A força. A RPM. E aqui tem o nome da equipe. Então tem essa CBR1000. Tem a Kawasaki. A Suzuki. A outra CBR1000. A Yamaha. Ducati. A única que é dois cilindros aqui é a Ducati. As demais motos todas quatro cilindros. Interessante né? Sabia não. Que a Ducati é dois cilindros. E anda pra caramba né? Quase mil cilindradas pelo que eu tô vendo aí. Outra CBR1000. CBR1000. Ela tá repetindo aqui já. Kawasaki etc. Vamos pegar uma Suzuki aqui né? Pegar essa Suzuki aqui. E aqui embaixo tem os pilotos né? Tem esse aqui e tem um outro. Mas esse aqui tá bloqueado. Acho que ele tem que vencer alguma coisa aí. Algumas corridas pra desbloquear. Então tem o cadeado. Mas tem algumas equipes que os dois pilotos estão desbloqueados. Então mostra aqui a data de nascimento. A cidade que é esse aqui. Aliás o país. Esse aqui é italiano. E esse aqui é japonês. Olha a diferença. Esse japonês tem 53 corridas. 4 vitórias. 3 polis. 3 em primeiro lugar eu acho né? E esse aqui. Nenhum campeonato. Nenhuma corrida. Não tem nada. Não tem nada. E tá bloqueado. Não entendi essa agora. Né? Bom. Enfim então. Eu vou escolher aqui. Não tem. Tem que escolher o japonês aí. O Yuko. Beleza. E aqui o número de Kodileips. Ele fala aqui que é 15%. 15% do que? Eu acredito que é 15% de 20 voltas. Depende da pista que você vai jogar. A diferença deve ser algumas voltas a mais. Dependendo da pista que você vai pegar. Aqui nessa aqui. Se eu deixar em 15%. Vai ser. Irão ser 3 voltas. Né? Se for até 100%. Vai dar aí 20 voltas. Né? Fazendo as contas aí. E também. Tem aqui as oponente level. Eu deixei no rock. Mas você pode colocar no amador. No profissional. No legendário. No legendário. Né? O rock é o mais abaixo do amador. Eu deixei nesse aqui. Consegui fazer final. Foi fácil. Eu até faço demais. Ahn. Então eu já posso mudar para o amador. Né? Então eu vou mudar para o amador aqui. Eu acho que já estou competente para isso. E vamos lá. E aí. Só vejo a bandeirinha aqui. Que ele vai começar a sessão aqui. Então aqui ele já mostra a minha moto e tal. Aqui o ranking. Tá tudo zerado. Né? Vai começar agora. A pista. O país que eu vou ir. Agora o primeiro país é a Catar. A data da competição. Que é 24 de fevereiro de 2007. Entre outras informações. Aqui. A próxima corrida e tal. Então vamos lá. Agora vamos. Vai começar aqui. Eu tirei o som. Mas eu já vou colocar o som. Tá? Só para não ficar. Não bloquear o vídeo aqui. Vai. Cada pista que você vai começar. Ele mostra um trecho da. 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 Do país aí com a. 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 A pista. Que eu vou de corrida. Então aqui ele vai mostrar. As informações. A descrição da pista. O tamanho dela. O tempo. Ele. Tem chuva. Sol. Tem algumas pistas. Que tem algum. Não é asfalto bom. Perigoso você cair. Já viu. Promover uma. Uma corrida. De moto. Com pista. Ruim. Pois é. Aqui nesse jogo é assim. Tem umas pistas que são ruins. Essa primeira aqui é boa. Não tem problema. Mas temos que tem um asfalto. Você vê que o asfalto tá meio zoado. Tá. Bom. Então aqui as posições. E aqui. Começa. Primeiro você pode escolher aqui. Pra. Prática. Prática. Livre. Então você pode ficar correndo. Indefinido. Por um tempo aí. Pra conhecer a pista. Ou então você pode ir pra qualificação. Tem qualificação um. E dois. Qualificação dois. Por exemplo. Aí ele pergunta aqui. Se eu quero ir mesmo pra qualificação. Vou colocar yes. A partir do momento que eu venho pra esse. Eu não posso mais retornar. Aqui ó. Não posso mais ir pra cima. Ele não aceita mais. Só posso ir pra baixo. Aí depois tem mais uma prática. Free practice dois. Aqui. Super pole. Eu não sei. Nunca consegui desbloquear isso aqui. Mesmo vencendo aí. Bom. Aqui então na qualificação. Eu acho importante. Pra você conseguir uma qualificação. Pra largada. Né. Ah. E depois tem esse. Warm. Ah. Por que que é isso aqui? Não lembro o que que é isso. Ah. Ele tem race um. E race dois. Então eu vou ir pro race um. Ok. Eu. Como eu não fiz a qualificação. Acho que eu vou largar em último. Então. Mas por que tem race um. Race dois. Não sei. Você vai correr duas vezes na mesma corrida. Você vai fazer uma. Vai ter uma competição. Você vai. Né. Correr três vols. Vai. Aí depois vai ter mais uma. De novo. Não sei como funciona. Essas corridas de moto. É duas corridas. Não. Mesma pista. No mesmo país. Duas corridas seguidas. Enfim. Mas no jogo é assim. Tá. Então. Pra você passar. Eu posso. Poderia pular aqui. Né. Pro race dois. Mas acho que aí. Você vai perder pontos. Não vai conseguir uma pontuação boa. Pra. Ser campeão. Bom. Então aí você tem que correr a race um. Race dois. E aí depois ele vai pra próxima pista. Outro país. Né. Então vou colocar aqui. Coloquei race um. Feito isso. Eu venho aqui pra bandeirinha novamente. E. Clicando aqui. Ele vai começar o jogo. Então agora vamos aumentar o som aqui. Ah. Vou colocar aqui na pista primeiro. Ah. Ele fala o tempo ó. Vou dar um pausa aqui. Deixa eu arrumar o som pra. O som é bacana desse jogo aqui. Então vale a pena. Podia ter aumentado só lá né. Mas agora já foi. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Fly. Initiative. Um. Tchau. Clicing. Isso. Um. Tchau. Abertura 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 Dá para empinar aqui Cuidado para não cair É perigoso cair Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou olhar no retrovisor. Não tem retrovisor. Retrovisor é olhar para trás. É muito louco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.